Narrações inercivas. Uma jornada épica está prestes a começar. Não perca mais tempo. Coloque seus fones de ouvido e venha com a gente para uma aventura inesquecível. Filhos de Duna. De Frank Herbert. Último livro da primeira trilogia. Lido por Iael Pekarovic e Regis Salvarani. Vocês, Benedesserit, chamam sua atividade da panoplia proféticos de ciência da religião. Muito bem. Eu, buscador de outra espécie de cientista, considero essa definição apropriada. De fato, vocês constroem seus próprios mitos, mas todas as sociedades fazem o mesmo. Contudo, devo alertá-las. Vocês estão se comportando tal qual muitos outros cientistas desorientados se comportaram no passado. Suas ações revelam que vocês desejam tirar proveito de algo ou remover algo da vida. Está na hora de se lembrar de algo que professam tão frequentemente. Não se pode ter nada sem seu oposto. O Pregador em Arraquina. Mensagem à Irmandade. Na hora que antecedia o alvorecer, Jessica sentava-se imóvel num tapete gasto de trama de especiaria. À sua volta estavam as rochas nuas de um sítio antigo e pobre, um dos assentamentos originais. Situava-se abaixo da borda do abismo vermelho, ao abrigo dos ocidentais do deserto. Al-Fali e seus irmãos tinham-na levado até ali. Agora, aguardavam ordens de Stilgar. Os fedaikin, porém, tinham agido com cautela quanto à comunicação. Stilgar não deveria estar a par de sua localização. Os fedaikin já sabiam que estavam sob um procé verbal, um relato oficial de crimes contra o império. Alia estava adotando a tática de alegar que sua mãe tinha sido subornada pelos inimigos do reino, embora a Irmandade ainda não tivesse sido nominalmente citada. A natureza autoritária e tirânica do poder de Alia, no entanto, estava exposta para todos verem, e sua crença de que, porque controlava o sacerdócio, controlava os fremen, estava a ponto de ser submetida a teste. A mensagem de Jessica para Stilgar tinha sido direta e simples. Minha filha está possuída e deve ser submetida ao teste. Os medos destruíam os valores, todavia, e já era sabido que alguns fremen iriam preferir não acreditar nessa acusação. A tentativa de usarem a acusação como passaporte tinha desencadeado duas batalhas durante a noite, mas os ornitópteros que o pessoal de Al-Fali tinha furtado trouxeram os fugitivos a esse local precaramente seguro, o site do Abismo Vermelho. A partir dali, outros fedaikim estavam sendo avisados, mas menos de duzentos deles permaneciam em Arraques. Os demais sustentavam seus postos em locais espalhados do Império. Refletindo sobre esses fatos, Jessica se perguntou se por acaso não teria vindo para o lugar de sua morte. Alguns fedaikim achavam que sim, mas os comandos suicidas aceitavam esse fato com facilidade. Al-Fali tinha apenas arreganhado os dentes quando alguns de seus rapazes resolveram falar de seus receios. Quando Deus deseja que uma criatura morra num determinado lugar, ele faz a vontade dessa criatura levá-la diretamente para lá, tinha dito o velho Naíbe. As cortinas de retalhos que vedavam sua alcova fizeram barulho e Arfali entrou. O rosto miúdo e crestado pelo vento daquele velho parecia abatido e seus olhos febris. Evidentemente ele não tinha descansado nada. — Vem vindo alguém! — ele informou. — Amando de Stilgar? — Talvez. Ele baixou os olhos e girou o olhar para a esquerda, como faziam os antigos Fremen quando tinham uma notícia ruim para dar. — O que é? — Jessica quis saber. — Recebemos notícias de Tabor de que seus netos não estão lá. E ele falou sem olhar para ela. — A Lia, ela ordenou que os gêmeos lhe fossem entregues em custódia, mas Cid Tabor afirma que as crianças não estão lá. É tudo o que sabemos. — Stilgar mandou os dois para o deserto. — Jessica supôs. — Pode ser, mas sabemos que ele esteve procurando por elas a noite toda. Talvez tenha sido um ardil da parte dele. — Stilgar não age assim. — Ela murmurou e pensou. — A menos que os gêmeos o tenham enganado. Mas isso também não dava a sensação de ser a verdade. Ela se avaliou com alguma surpresa. Não sentia a necessidade de suprimir nenhum pânico. E os receios que pudesse ter pelo bem-estar dos gêmeos eram amenizados pelo que Ghanima havia revelado. Ela apertou um pouco os olhos para encarar Al-Fali e viu que ele estudava sua fisionomia com piedade no olhar. Então, Jessica continuou. — Eles foram para o deserto por conta própria. — Sozinhas? Essas duas crianças? — Ela não se deu ao trabalho de explicar que essas duas crianças provavelmente sabiam mais sobre como sobreviver no deserto do que a maioria dos fremen vivos. Em vez disso, seus pensamentos se fixaram no peculiar comportamento de Leto, quando ele insistira que ela se permitisse ser sequestrada. Ela deixara essa recordação de lado, mas esse momento a exigia de volta. Ele tinha dito que ela saberia o momento em que iria obedecê-lo. — O mensageiro deve estar no sítio agora — comunicou Al-Fali. — Vou trazê-lo aqui para que fale com você. Ele então saiu, movendo um pouco a cortina de retalhos para o lado. Jessica contemplou aquela cortina. Era feita de pedaços de fibra vermelha da especiaria, mas os retalhos eram azuis. A história dizia que esse sítio tinha se recusado a lucrar com a religião de Muad'Dib, conquistando a inimizade do sacerdócio de Alia. As pessoas ali tinham sido famosas por investirem seu capital na criação de cães grandes, como pôneis. Cães que eram treinados para serem inteligentes e guardiães de crianças. Todos os cães tinham morrido. Houve quem dissesse que tinham sido envenenados e que os sacerdotes eram responsáveis por isso. Ela balançou a cabeça para afastar essas reflexões, reconhecendo sua verdadeira natureza. Eram Rafla, a distração dos moscardos. — Mas para onde teriam ido as crianças? — Para Jacuruto? — Elas tinham um plano. — Elas tentaram me dizer o que estava acontecendo até o ponto em que pensaram que eu aceitaria. — Ela se lembrou, então. E quando atingissem aquilo que lhes pareceria o limite, Leto tinha decidido que ela obedeceria. — Ele tinha ordenado que ela obedecesse. Leto tinha reconhecido o que a Lia estava fazendo. Isso era óbvio. Os dois gêmeos tinham mencionado o transtorno da tia, ainda quando a defendiam. A Lia estava apostando no direito de sua posição na regência. Ter exigido a custódia das crianças confirmava isso. — Jessica sentiu o solavanco de uma áspera risada sacudindo seu peito. A reverenda madre Gaius Helen Morian tivera a satisfação de explicar esse erro específico à sua aluna. — Jessica, se você só enfoca em sua consciência o seu próprio direito a algo, então você convida as forças da oposição a derrubarem-na dali. — Esse é um erro comum. Até mesmo eu, sua professora, o cometi. — E até mesmo eu, sua aluna, o cometi. Jessica sussurrou baixinho para si mesma. Ela ouviu o rumorejar de tecidos no corredor atrás da cortina. Entraram dois jovens fremen que faziam parte do séquito reunido durante a noite. Ambos estavam evidentemente assombrados de se ferem na presença da mãe de Muad'Dib. Jessica já os havia lido completamente. Eram do tipo que não pensava, apegados a qualquer poder que imaginassem para ter uma identidade. Sem reflexões da parte dela, eles eram vazios. Sendo assim, eram perigosos. — Fomos enviados na frente por Al-Fali para prepará-la. Sentenciou um dos jovens fremen. Jessica sentiu um aperto repentino no peito, mas sua voz permaneceu calma. — Preparar-me para o quê? Stilgar enviou Duncan Idaho como mensageiro dele. Jessica trouxe o capuz do mantoaba para lhe cobrir o cabelo, num gesto inconsciente. — Duncan? Mas ele era instrumento de Alia. O fremen que tinha falado deu meio passo para a frente. — Idaho diz que ele veio para levar a insegurança, mas Al-Fali não acha isso possível. — De fato, parece algo estranho. Jessica comentou. — Mas há coisas mais estranhas no universo. Tragam-no aqui. Um olhou para o outro, mas obedeceram e saíram tão alvoroçados que abriram outra fenda na cortina gasta. Nesse instante, Idaho atravessou o limite da cortina, seguido pelos dois fremen e por Al-Fali, fechando o grupo com a mão firme em sua dagacris. Idaho parecia controlado. Usava o traje informal da guarda da casa Atreides, aquele uniforme que pouco tinha mudado ao longo de quatorze séculos. Arrakes tinha substituído a espada de assoplas de punho de ouro pela dagacris. Mas isso era mero detalhe. — Disseram-me que você deseja me ajudar. Jessica começou. — Por mais estranho que isso possa parecer. Ele rebateu. — Mas não é verdade que Alia o mandou vir me sequestrar? Ela indagou. Um leve erguer das sobrancelhas negras foi seu único sinal de surpresa. Os olhos tleilaxo multifacetados continuavam a encarar Jessica com a mesma cintilante intensidade. — Essa foi a ordem dela. Ele anuiu. Os nós dos dedos de Al-Fali ficaram brancos em torno da dagacris, mas ele não desembainhou a arma. — Passei boa parte desta noite revendo os erros que cometi com minha filha. Ela suspirou. — Foram muitos. Idaho concordou. — E estou a par da maior parte deles. Agora, ela via que os músculos do queixo dele estavam tremendo. — É fácil dar ouvidos a argumentos que nos desorientam. Jessica continuou. — Eu queria sair deste lugar. — Você? — Você queria uma moça que viu como uma versão mais jovem de mim. Ele aceitou essa constatação em silêncio. — Onde estão meus netos? Ela inquiriu e sua voz estava seca. Ele piscou. Então, revelou. — Stilgar acredita que eles foram para o deserto se esconder. Talvez tenham previsto esta crise. Jessica relanciou os olhos por Al-Fali, que aqueceu com o reconhecimento de que ela havia antecipado tudo isso. — O que a Lia está fazendo? Jessica perguntou. — Ela corre o risco de uma guerra civil. Ele argumentou. — Você acredita que chegará a isso? Idaho encolheu os ombros. — Provavelmente não. Os tempos estão mais amenos. Há mais pessoas dispostas a ouvir propostas agradáveis. — Concordo. Ela disse. — Bom, muito bom. Mas e os meus netos? — Stilgar irá encontrá-los. — Sim, entendo. Então, agora realmente era a vez de Gernie Halleck. Ela se virou para olhar as rochas à sua esquerda. — A Lia agora detém o poder com firmeza. E olhou para Idaho. — Você entende? — Pode-se usar o poder segurando-o com leveza. Segurá-lo com firmeza demais é o mesmo que ser dominado pelo poder e, assim, tornar-se sua vítima. — Como o meu duque sempre me disse. Idaho comentou. De algum modo, Jessica sabia que ele estava se referindo ao velho Leto, não a Paul. E ela perguntou. — Para onde serei levada neste sequestro? Idaho desceu os olhos sobre ela, sem concentração, como se tentasse desvendar o que se escondia na sombra do capuz que cobria a cabeça dela. Al-Fali se adiantou. — Milady, a senhora não está pensando seriamente em... Não tenho o direito de decidir o meu próprio destino? — Ela indagou. — Mas este... E a cabeça de Al-Fali indicava Idaho. — Este foi o meu leal guardião antes que a Lia nascesse. Jessica explicou. — Antes que ele morresse salvando a minha vida e a vida de meu filho. Nós, atreides, sempre honramos certas obrigações. — Então você virá comigo? Idaho perguntou. — Para onde você irá levá-la? Al-Fali quis saber. — É melhor que você não saiba. Jessica interrompeu. Al-Fali resmungou, mas ficou calado. O rosto dele denunciava sua indecisão e a percepção da sabedoria contida nas palavras dela. Mas ele continuava incerto quanto a confiar ou não em Idaho. — E os fei da Ikin que me ajudaram? Jessica perguntou. — Eles têm a palavra de Stilgar se conseguirem chegar a Taber. Idaho informou. Jessica encarou Al-Fali. — Ordeno que vá para lá, meu amigo. Stilgar pode usar os fei da Ikin para procurar meus netos. O velho Naib baixou os olhos. — Como desejar, a mãe de Muad'Dib. — Ele ainda está obedecendo a Paul. Ela pensou. — Devemos sair daqui rapidamente. Idaho disse. — A busca certamente incluirá este lugar. E isso não vai demorar. Jessica se inclinou para a frente e se levantou com aquela elegância fluida que nunca abandonava inteiramente a Benedicerit, ainda que já fosse de idade avançada. E agora ela sentia o peso dos anos, após uma noite de fuga. Enquanto andava, sua mente se mantinha na cena daquela conversa peculiar que tivera com seu neto. O que ele tinha feito realmente? Ela balançou a cabeça e, ajustando o capuz, recompôs seu movimento. Era fácil demais cair na armadilha de subestimar Leto. A vida com as crianças comuns condicionava a pessoa a construir uma falsa imagem da herança que os gêmeos compartilhavam. A atenção de Jessica foi capturada pela postura de Idaho. Eles se colocaram no estado de descontraída preparação para a violência. Com um pé à frente do outro. Uma postura que ela mesma me havia ensinado. Jessica disparou um rápido olhar na direção dos dois jovens Fremen e de Alphali. O velho Naíbe Fremen continuava acossado pela dúvida. E os dois rapazes captavam isso. Confio minha vida a este homem. Ela declarou, dirigindo-se a Alphali. E não pela primeira vez. Milady. Alphali explodiu em voz de protesto. É só que... E ele fitou Idaho. Ele é o marido da jovem Coan. E ele foi treinado por meu duque e por mim. Ela insistiu. Mas ele é um gola. E as palavras saíram torturadas da garganta de Alphali. O gola é do meu filho. Ela o lembrou. Isso era demais para um antigo fedaiquim que um dia tinha jurado solenemente ficar ao lado de Muadrib até a morte. Ele suspirou, abriu passagem e indicou aos dois jovens que abrissem as cotinas. Jessica saiu pela abertura dos tecidos e Idaho veio atrás. Ela se voltou então e falou para Alphali sob o umbral. Você deve ir ter com Stilgar. Ele é de confiança. Sim. Mas ela continuava ouvindo o timbre da dúvida na voz do homem. Idaho tocou-lhe o braço. Devemos partir imediatamente. Você gostaria de levar alguma coisa? Somente meu bom senso. Ela respondeu. Por quê? Tem medo de estar cometendo um erro? Ela olhou rapidamente para ele. Você sempre foi o melhor piloto de Tóptero a nosso serviço, Duncan. Isso não soou engraçado para ele, que partiu na frente, andando ligeiro, refazendo o caminho por onde viera. Alphali avançou até onde Jessica estava e seguia no mesmo ritmo que ela. Como foi que soube que ele veio de Tóptero? Ele não está usando um traje estilador. Ela respondeu. Alphali pareceu constrangido com essa óbvia percepção, mas nem assim ficou quieto. Nosso mensageiro o trouxe até aqui diretamente de onde Stilgar está. Eles podem ter sido vistos. Vocês foram avistados, Duncan? Jessica ainda agou às costas de Idaho. Você sabe como tudo se passou. Ele resmungou em resposta. Voamos abaixo do topo das dunas. Viraram para pegar um corredor lateral que descia até degraus numa escada espiral e desembocava no fim, numa câmara aberta e bem iluminada por luciglobos instalados no alto da rocha castanha. Um único ornitóptero estava voltado de frente para a parede de fora, agachado como um inseto, esperando para saltar no ar. Aquela parede era, de fato, rocha falsa, uma porta que dava para o deserto. Por mais precário que fosse aquele seat, ainda mantinha os recursos do sigilo e da mobilidade. Idaho abriu a porta do ornitóptero para ela, ajudando-a a se acomodar no assento da direita. Quando ela passou à frente dele, reparou no suor da testa onde um cacho do cabelo negro pendia oleoso. Sem nenhum aviso, Jessica se viu lembrando daquela cabeça vertendo sangue numa caverna ruidosa. Os globos gélidos dos olhos Tleilaxo trouxeram-na de volta daquela recordação. Nada mais era o que parecia. Ela se apressou a afivelar o cinto de segurança. — Faz muito tempo desde a última vez em que você me levou a bordo de uma nave, Duncan. Ela comentou. — Muito mesmo. Ele concordou. Ele já estava verificando os controles. Alphali e os dois Fremen mais moços estavam esperando ao lado dos controles que acionavam a porta falsa, preparando-se para abri-la. — Você acha que tenho alguma dúvida a seu respeito? — Jessica perguntou, falando em voz baixa com Idaho. Idaho prestava total atenção no instrumento do motor. Acionando os propulsores, observou uma agulha se mover. Um sorriso roçou-lhe os lábios. Traço rápido e duro em sua fisionomia severa, desaparecendo em seguida com a mesma rapidez com que tinha surgido. — Ainda sou atreides — Jessica declarou. — A Lia não. — Não tema. Ele grunhou. — Eu ainda sirvo os atreides. — A Lia não é mais atreides — Jessica repetiu. — Não precisa ficar me lembrando. Ele rosnou. — Agora calhe a boca e me deixe pilotar esta coisa. O desespero na voz dele foi algo inesperado, totalmente fora do comum no Idaho que ela conhecia. Deixando de lado uma renovada onda de temor, Jessica indagou. — Para onde estamos indo, Duncan? — Agora você pode me dizer. — Mas ele indicou com a cabeça a Alphali, que era o momento de acionar a falsa rocha, e ela se abriu para fora, para um espaço prateado e encharcado com a luz do sol. O ornitóptero saltou para a frente e para cima, e suas asas pululavam com o esforço. Os jatos trovejavam, e eles alçaram voo pelo céu vazio. Idaho traçou um curso a sudoeste, na direção da Serra da Sirraia, que podia ser vista com uma linha escura desenhada sobre a areia. Então, ele falou. — Você faz má ideia de mim, milady. Tenho feito má ideia de você desde aquela noite em que você entrou em nosso salão em Arraquina, bêbado a mais não poder, fazendo arruaça depois de ter bebido mais cerveja de especiaria do que devia. Ela retrucou, mas as palavras dele tinham despertado dúvidas nela de novo, e ela entrou na descontraída postura interior de preparo para usar uma completa defesa para Nabindu. — Eu me lembro daquela noite muito bem — ele comentou. — Eu era muito jovem, inexperiente, mas o melhor mestre espadachim do secto do meu duque. — Nem tanto, milady. Gurney era capaz de me derrotar seis vezes em dez. Então, ele olhou para ela, de lado. — Onde está, Gurney? — Fazendo o que mandei. — Ele balançou a cabeça. — Você sabe onde estamos indo? — Ela indagou. — Sim, milady. — Então me diga. — Muito bem. Prometi que armaria um complô em que acreditassem contra a casa trades. Na realidade, só há um modo de fazer isso. E ele apertou um botão no manche de controle, e alças para amarrar saltaram do assento de Jessica, envolvendo-a como um casulo em sua inviolável maciez, tomando-lhe todo o corpo e deixando somente sua cabeça de fora. — Vou levá-la para Salussa Secundos. — Ele revelou. — Para Faradim. Num espasmo raro e descontrolado, Jessica fez força para tentar se desvencilhar das tiras que a atavam, e sentiu que elas a apertavam mais ainda. Então relaxou, e as tiras também, mas não antes de sentir a presença letal do xigáfio escondido no revestimento de proteção. — A liberação do xigáfio foi desligada. Ele explicou, sem olhar para ela. — Ah, sim, e não tente usar a voz comigo. Já vivi muita coisa desde aquele tempo em que você podia me manobrar desse jeito. Ele olhou para ela. — Os Tleilaxo me protegeram de artifícios desse tipo. — Você está obedecendo a Alia. Ela acusou. — E ela, Alia, não. Ele disse. — Nós seguimos a instrução do pregador. — Ele quer que você treine Faradim como no passado você treinou. — Pou. — Jéssica se recostou num silêncio gélido, lembrando-se das palavras de Leto quando ele disse que ela acharia um aluno interessante. Nesse momento, ela questionou. — Esse pregador é o meu filho? E a voz de Idaho parecia vir de muito, muito longe. — Como eu queria saber. — O universo está simplesmente lá. — Essa é a única maneira de um Fedai Kim poder considerá-lo e continuar no comando de seus sentidos. O universo não ameaça nem promete. O universo mantém tudo além de nosso controle. A queda de um meteoro, o afloramento de especiaria, envelhecer, morrer. Essas são as realidades deste universo e devem ser encaradas, não importa como se sinta a respeito. Você não pode repelir essas realidades com palavras. Elas alcançam você ao seu próprio modo, sem palavras, e então, então você entenderá o que quer dizer vida e morte. Quando compreender isso, você se sentirá inundado de alegria. E essas foram as coisas que pusemos em movimento. O incícia concluiu. — Essas coisas foram feitas por você. Paradim permaneceu estático, sentado em frente à mãe, na sala de estar que era reservada a ela. A luz dourada do sol entrava por trás dele, desenhando sua sombra no chão forrado com um tapete branco. A luz, refletida pela parede atrás de sua mãe, formava um halo em torno do cabelo dela. Como de hábito, ela usava um manto branco com bordas douradas, lembrete de seus dias de glória. Seu rosto, em formato de coração, parecia controlado, mas ele sabia que ela observava cada mínima reação da parte dele. O estômago dele dava a sensação de estar vazio, embora tivesse acabado de vir do café da manhã. — Você não aprova? O incícia perguntou. — O que há para desaprovar? Ele rebateu. — Bem, o fato de termos mantido o segredo disso para você até agora. — Ah, isso! Ele estudou a expressão da mãe, tentando refletir sobre sua própria complexa situação nessa questão. Ele só conseguia pensar numa coisa que tinha percebido recentemente, que Tykanik não chamava mais sua mãe de minha princesa. Como ele se dirigia a ela? — A minha mãe? — Por que sinto essa sensação de perda? Ele se perguntou. — O que estou perdendo? E a resposta era óbvia. Ele estava perdendo seus dias despreocupados. Perdia o tempo que tinha para cultivar aqueles interesses mentais que tanto o atraíam. Se o complô, arquitetado por sua mãe, fosse bem-sucedido, essas coisas ficariam perdidas para sempre. Novas responsabilidades iriam exigir sua atenção. Ele percebeu que se ressentia disso profundamente. Como é que ousavam tomar tais liberdades com seu tempo e sem sequer consultá-lo? — Fale o que está pensando. — Sua mãe pediu. — Tem alguma coisa errada. — E se esse plano fracassar? Ele indagou, falando a primeira coisa que lhe passou pela cabeça. — E como pode fracassar? — Não sei. Todo plano pode fracassar. — Como você está usando Idaho em tudo isso? — Idaho? — Que interesse é esse, hein? — Ah, sim. Aquele camarada místico que Tyke trouxe até aqui sem me consultar. Isso foi errado da parte dele. O místico falou de Idaho, não foi? Foi uma mentira desajeitada da parte dela. E Faradim se percebeu encarando a mãe com expressão espantada. Ela estivera inteirada da presença do pregador todo esse tempo. — É que eu nunca tinha visto um gola. Ele confessou. Ela aceitou a explicação e disse. — Estamos poupando Idaho para algo importante. Faradim mordeu o lábio superior e não falou nada. O encícia se percebeu lembrando do falecido pai de seu filho. Dalak tinha agido daquele jeito algumas vezes, muito introvertido e complexo, difícil de interpretar. Ela se lembrou de que Dalak tinha sido aparentado do conde Hasmir Fenring, e que esses dois haviam sido um tanto dandes e tanto fanáticos. Será que Faradim seguiria pelo mesmo caminho? Ela começou a lamentar ter feito Tyke introduzir o jovem na religião arraquina. Quem poderia saber o caminho que isso faria tomar? — Como é que Tyke a chama agora? Faradim perguntou. — O que é isso? Ela se assustou com a mudança de assunto. — Reparei que ele não a chama mais minha princesa. — Como ele é observador? Ela pensou. — Surpresa ao constatar que isso a deixava muito inquieta. — Será que acha que agora Tyke é meu amante? — Isso é absurdo. Não faria nenhuma diferença de um jeito ou de outro. — Então por que essa pergunta? — Ele me chama Milady. — Ela revelou. — Por quê? — Porque esse é o costume em todas as grandes casas? — Incluindo a Atreides. — Ele pensou. — É menos sugestivo se alguém ouve. — Ela explicou. — Alguém poderá pensar que desistimos de nossas aspirações legítimas. — Quem seria tão estúpido? — Ele perguntou. — Ela franziu a boca, decidida a deixar passar esse comentário. — Uma coisa pequena. — Mas as grandes campanhas eram constituídas por muitas pequenas coisas. — Lady Jessica não deveria ter saído de Caladan. — Ele comentou. — Ela sacudiu a cabeça com firmeza. — Mas o que era isso? — A cabeça dele estava disparando para todo lado, como se tivesse enlouquecido. — O que você quer dizer? — Ela perguntou. — Ela não deveria ter voltado para Arrakes. — Ele respondeu. — Essa é uma má estratégia. Faz as pessoas pensarem. Teria sido melhor fazer seus netos irem visitá-la em Caladan. — Ele tem razão. — Ela pensou. Descorçoada por perceber que essa ideia nunca lhe havia ocorrido. Tyke teria de explorar isso imediatamente. Mais uma vez, ela sacudiu a cabeça. — Não! O que Faradim estava fazendo? — Ele deve saber que o sacerdócio jamais colocaria os dois gêmeos em risco no espaço. E ela manifestou isso. — O sacerdócio ou Lady Alia? — Ele perguntou, reparando que os pensamentos dela tinham ido na direção que ele desejara. Sentia-se exultante com sua nova importância, com os jogos mentais à disposição de conspirações políticas. Fazia muito tempo desde a última vez em que a mente de sua mãe despertara seu interesse. Ela era fácil demais de ser manobrada. — Você acha que Alia quer o poder para si mesma? — O Incícia indagou. Ele desviou os olhos dela. — Claro que Alia queria o poder para si mesma. Todos os relatos que vinham daquele planeta amaldiçoado diziam isso. Os pensamentos dele seguiram por um novo curso. — Li alguma coisa a respeito do planetólogo deles. — Ele falou. — Tende a haver alguma pista para os vermes da areia e os haploides lá, se pelo menos deixe isso para os outros por hora. Ela explodiu, começando a perder a paciência com ele. — Isso é tudo que você tem a dizer sobre as coisas que fizemos por você? — Vocês não fizeram nada por mim. Ele pontuou. — Como é? — Vocês fizeram pela Casa Corrino. Ele argumentou. — E a Casa Corrino é você neste momento. Eu não fui investido. — Você tem responsabilidades. Ela exclamou. — E todas essas pessoas que dependem de você? — Como se as palavras de sua mãe o tivessem onerado, Faradim sentiu o peso de todas as esperanças e de todos os sonhos que acompanhavam a Casa Corrino. — Sim, ele concordou. — Entendo tudo isso. Mas acho que algumas feitas em meu nome foram de muito mau gosto. — Mal? — Mas como você pode falar uma coisa assim? — Fizemos o que qualquer outra grande casa faria para promover serviço. — Seu próprio destino e seu êxito. — É mesmo? — Acho que você foi um pouco grosseira. — Não. — Não me interrompa. Se é para eu ser imperador, então é melhor que você aprenda a me ouvir. — Você acha que não consigo ler nas entrelinhas? — Como é que os tigres foram treinados? Ela ficou muda diante dessa cortante demonstração da habilidade perceptiva de seu filho. — Entendo. Ele murmurou. — Bem, vou manter Tyke porque sei que foi você que o obrigou a isso. Ele é um bom oficial na maior parte das circunstâncias, mas só lutará em defesa de seus próprios princípios num ambiente amistoso. — Os princípios dele? — A diferença entre um bom oficial e um mau oficial é a força de caráter e mais ou menos cinco batidas do coração. — Ele pontificou. — Ele deve se guiar por seus próprios princípios onde quer que seja desafiado. — Os tigres eram necessários. Ela salientou. — Vou acreditar nisso se eles tiverem sucesso. Ele retrucou. — Mas não concordarei com o que teve de ser feito para que fossem treinados. — Não proteste. É óbvio. Eles foram condicionados. — Você mesma disse. — E o que você vai fazer? — Ela indagou. — Vou esperar para ver. Ele respondeu. — Talvez eu me torne imperador. Ela pôs a mão no peito e suspirou. Por alguns momentos, ele a havia deixado aterrorizada. Ela quase acreditara que ele iria denunciá-la. Princípios. — Mas, agora, ele estava comprometido. — Ela podia constatar isso. Faradim se levantou, foi até a porta e tocou a cineta chamando as damas de sua mãe. Então, olhou para trás. — A conversa terminou, certo? — Sim. Ela ergueu a mão quando ele se virou para sair. — Aonde está indo? — A biblioteca. Ultimamente, fiquei fascinado pela história dos Corrino. Então, ele a deixou, sentindo como levava no íntimo seu novo compromisso. — Maldita! Mas, ele sabia que estava comprometido. E reconhecia que havia uma profunda diferença emocional entre a história registrada em Xigáfio e lida por prazer. Uma profunda diferença entre essa espécie de história e aquela que se vivia. Essa nova história viva, que ele sentia se construindo à sua volta, possuía uma qualidade de imersão em um futuro irreversível. Paradim podia se sentir arrastado agora pelos desejos de todos aqueles cuja sorte caminhava junto com a dele. Ele achava estranho não conseguir identificar exatamente seus desejos pessoais em meio a isso. Dizem que uma vez Muad'Dib viu um matinho que tentava crescer entre duas pedras. Ele então moveu uma das pedras. Depois de um tempo, quando o matinho pareceu que ia dar flores, ele o cobriu com a outra pedra. Era o destino dele, explicou. Os comentários Agora! Ganima gritou. Dois passos à frente dela, Leto não hesitou em alcançar a fenda estreita nas rochas. Mergulhou naquele intervalo e seguiu em frente, rastejando, até que a escuridão o envolveu de todo. Ele ouviu quando o ganima caiu atrás dele. Depois, uma repentina imobilidade. Então, a voz dela, sem medo nem pressa. Estou presa! Ele ficou em pé, sabendo que assim, sua cabeça ficaria ao alcance das garras que avançariam contra ele pelo ar. E refez o curto trajeto dentro daquela passagem estreita. Agora, rente ao chão, até sentir a mão estendida da irmã. É o manto! Ela explicou. Ficou enroscado! Ele ouviu as pedras que caíam bem abaixo de onde eles estavam, pipocando no chão. Ele a puxou pela mão, mas só sentiu um pequeno avanço. Abaixo deles, sons de animais que arfavam, e então, um rosnado. Leto se tensionou e colocou os quadris como alavanca contra as rochas. Pegando agora o braço de ganima, ele deu um puxão mais firme, e sentiu o tecido se rasgando, e ela vindo para cima dele com um sobressalto. Ela soltou um som sibilante, e ele sabia que era de dor, mas ainda assim, puxou-a de novo, e com mais força. Ela entrou mais no buraco, e então caiu junto dele, ali dentro. Porém, os dois estavam ainda muito próximos da abertura daquela passagem. Ele se virou, caiu de quatro, e começou a engatinhar para longe dali. Ganima se posicionou ao lado dele. A intensidade da respiração ofegante que acompanhava seus movimentos indicavam que ela estava ferida. Ele alcançou o fim da cavidade, rolou de barriga para cima, e então, espreitou o que havia na estreita abertura de seu santuário. Ela estava a mais ou menos dois metros sobre sua cabeça, e cheia de estrelas. Havia algo grande obscurecendo os astros. Um rosnado trovejante encheu o ar que envolvia os gêmeos. Era um som grave, intenso, ameaçador e antigo. O caçador conversando com sua presa. — Você está muito machucada? Leto perguntou, mantendo a voz calma. Ela respondeu do mesmo modo. — Um deles me deu uma patada. Isso rasgou o traje estilador na perna esquerda. Estou sangrando. — Muito? — Foi uma veia. Posso estancar. — Faça pressão. Ele ordenou. — Não se mexa. Vou cuidar dos nossos amigos. — Tome cuidado. Ela disse. — Eles são maiores do que eu esperava. Leto desembainhou sua daga, Cris, e estendeu com firmeza o braço que a empunhava. Ele sabia que o tigre estava buscando suas presas ali embaixo, com suas garras que raspavam as laterais da fenda estreita onde não cabia seu corpo. Lentamente. Bem lentamente, ele estendeu a faca. De súbito, algo atingiu a ponta da lâmina. Ele sentiu o golpe vibrando ao longo de todo o seu braço, a ponto de quase deixar a arma caía. Sangue jorrava sobre sua mão e salpicava seu rosto. Um berro logo em seguida praticamente deixou-o surdo. As estrelas se tornaram visíveis. Alguma coisa se contorcia e saltava para longe das rochas, indo na direção da areia, urrando violentamente. Mais uma vez, as estrelas foram toldadas e ele ouviu o rugido do predador. O segundo tigre tinha ocupado a posição do outro, desatento para o destino do companheiro. — São persistentes! — Leto murmurou. — Um deles você liquidou, com certeza! — Ganima declarou. — Ouça! Os berros e convulsões espasmódicas vinham da parte inferior de onde eles estavam, cada vez menos audíveis. Todavia, o segundo tigre era uma verdadeira cortina, tapando as estrelas. Leto guardou a lâmina na bainha e tocou o braço de Ganima. — Quero sua faca! Quero uma ponta nova para ter certeza com esse outro. — Você acha que eles terão um terceiro de reserva? — Ela perguntou. — Pouco provável. Os tigres Laza caçam aos pares. — Assim como nós! — Ela acrescentou. — Assim como nós! — Ele concordou. Quando sentiu o cabo da daga Cris da irmã na palma de sua mão, ele o apertou com firmeza. Mais uma vez, começou a estender para cima, com todo cuidado, sua mão, buscando o contato com a pata do animal. A lâmina só topou com o ar. Mais nada. Ainda quando ergueu o corpo um pouco mais, numa altura inclusive perigosa. Então, recuou e começou a pensar sobre isso. — Você não conseguiu encontrar o tigre? Ele não está se comportando como o outro. — Mas continua ali! Sente o cheiro? — Ele engoliu em seco. Um hálito fétido, úmido e com o odor almiscarado do felino, tomou suas narinas de assalto. As estrelas continuavam encobertas. Nada mais se ouvia vindo do primeiro tigre. O veneno da daga Cris tinha concluído seu serviço. — Acho que vou ter de ficar em pé! — Ele informou. — Não! Ele precisa ser provocado para chegar ao alcance da adaga. — Sim, mas concordamos que se um de nós pudesse evitar ser ferido... — E você está ferida! De modo que você é quem vai recuar! Ele insistiu. — Mas se você ficar muito ferido, eu não conseguirei deixar você sozinho! Ela rebateu. — Você tem uma ideia melhor? — Dê aqui minha faca de volta. — Mas e sua perna? Eu posso ficar em pé em cima da outra, que está boa. Essa criatura é capaz de arrancar a sua cabeça com uma só patada. Talvez a maula. E se houver alguém por perto escutando, saberão que viemos preparados para... — Não gosto de você correndo esse risco! Ele confessou. — Quem quer que esteja lá, não deve saber que temos maulas. Ainda não! Ela tocou o braço do irmão. — Vou tomar cuidado. Ficarei de cabeça abaixada. Como ele permaneceu calado, ela acrescentou. — Você sabe que sou eu que tenho de fazer isso. Me dê a faca de volta. Relutando, ele tateou no escuro com a mão desocupada. Encontrou a da irmã e lhe devolveu a arma. Era a coisa lógica a ser feita. Mas a lógica brigava com todas as emoções que o inundavam. Ele sentiu Ganyma se afastar, ouvindo o som arenoso do manto dela raspando nas pedras. Ela respirou mais pesado, arfando, e ele soube que ela devia estar em pé. — Tome muito cuidado! Ele pensou. E ele quase a puxou de volta para insistir que ela usasse a pistola maula. Mas com isso, qualquer um que estivesse lá fora ficaria sabendo que eles estavam com essas armas. Pior ainda, poderia afugentar o tigre e ele se poria fora do alcance deles, deixando-os então ali dentro, presos entre as pedras e com um tigre ferido, esperando pelos dois em algum lugar desconhecido no meio das rochas. Ganyma inspirou fundo e firmou as costas contra um paredão da fenda. — Devo ser rápida! Ela pensou. Com a ponta da faca voltada para cima, ela estendeu o braço. A perna esquerda latejava nos lugares em que as garras tinham cortado a carne. Ela sentia o sangue coagulando sobre a pele e também o calor de um novo sangramento. — Muito rápida! Então, nivelou seus sentidos na calma preparação para enfrentar crises que o treinamento Benedicerit proporcionava, empurrando a dor e outros fatores de distração para fora de sua consciência. O felino tende a enfiar a pata ali dentro. Lentamente, ela deslizou a lâmina através da abertura. Onde estava aquele desgraçado daquele animal? Mais uma vez, ela atiçou o ar em estocadas curtas. Nada! O tigre teria de ser atraído para que atacasse. Cuidadosamente, ela usou seu olfato para farejar. Um hálito quente veio da esquerda. Ela se posicionou, inspirou fundo e gritou — ¡Táquah! O antigo grito de guerra Fremen. Seu significado, encontrado nas legendas mais antigas, era — O preço da liberdade. Com esse grito, ela apontou à extremidade da faca e atacou pelo lado esquerdo da fresta. As garras encontraram seu cotovelo antes que a faca achasse a carne, e ela teve tempo apenas de virar seu punho na direção da dor, antes que a agonia cobrisse seu braço do cotovelo ao punho. Através da dor, ela sentiu a ponta envenenada da faca afundar no tigre. A lâmina foi arrancada de seus dedos entorpecidos, mas novamente a estreita abertura da fenda entre as pedras estava desobstruída e cheia de estrelas. E a voz lamorienta de um felino moribundo ocupava a noite. Eles seguiram a voz até seus últimos estertores de morte, enquanto a fera cambaleava sobre os rochedos de fora. Então, instalou-se o silêncio final. — Ele pegou meu braço. Ganima ofegou, tentando atar uma ponta solta do manto em torno da ferida. — Cortou muito? — Acho que sim. Não consigo sentir a mão. — Vou pegar uma luz e... Só depois de voltarmos ao abrigo. Serei rápido. Ela o ouviu se virar para alcançar o frame kit. Sentiu a escura maciez de um escudo noturno deslizando sobre sua cabeça e sendo acomodado atrás dela. Ele não se deu ao trabalho de cuidar que a umidade não escapasse. — Minha faca está deste lado. Ela comentou. — Consigo sentir o cabo com o joelho. — Deixe isso para lá por enquanto. Ele acendeu um pequeno globo. O clarão que emitia ofuscou o ganima. Leto colocou o globo no chão arenoso da caverna e, então, perdeu o fôlego quando olhou para o braço da irmã. Uma pata tinha aberto uma ferida longa e funda que contornava o cotovelo, pegava a parte de trás do braço e chegava praticamente até o punho. Essa ferida descrevia de que maneira ela havia girado o braço para direcionar a ponta da faca contra a pata do tigre. Ganima olhou uma vez para o ferimento, fechou os olhos e começou a recitar a litania contra o medo. Leto se sentiu compartilhando essa mesma necessidade, mas deixou de lado o clamor de suas próprias emoções enquanto se preparava para cuidar dos cortes. Era preciso agir com cuidado para deter o sangramento e, ao mesmo tempo, dar a impressão de um serviço desajeitado que a própria ganima teria feito por si mesma. Ele a fez amarrar sozinha o nó com a mão livre, segurando uma ponta da bandagem com os dentes. — Agora, vamos dar uma olhada na perna. Ele prosseguiu. Ela girou para expor a outra ferida. Não era tão feia. Dois cortes rasos feitos com as garras ao longo da panturrilha. No entanto, tinham sangrado abundantemente dentro do traje estilador. Ele limpou tudo o melhor que pôde, atando a ferida por dentro do traje. Então, fechou o tecido sobre a bandagem. — Deixei entrar areia aí. Ele informou. — Você precisa tratar disso assim que voltar. — Areia em nossas feridas. Ela disse. — Essa história é velha para os fremen. Ele conseguiu sorrir e se recostou. Ganima inspirou fundo. — Nós conseguimos. Ainda não. Ela engoliu em seco, lutando para se recompor após o choque do embate. Seu rosto estava pálido à luz do luciglobo. E ela pensou. — Sim, temos de nos deslocar muito depressa agora. Quem controlava os tigres pode estar aí fora neste exato momento. Encarando a irmã, Leto sentiu o aperto repentino e intenso da perda. Era uma dor funda que lhe atravessou o peito. Ele e Ganima deviam se separar agora. Durante todos os anos, desde seu nascimento, tinham sido como uma só pessoa. Mas seu plano agora exigia que passassem por uma metamorfose, indo em rumos separados e singulares, num distanciamento em que dividir as experiências diárias nunca mais poderia uni-los da maneira como tinham sido unidos até então. Ele se voltou para o que era necessariamente mundano. — Aqui está meu frame kit. Tirei as bandagens. Alguém pode olhar? — Sim. Ela trocou de kit com ele. — Alguém, em algum lugar, opera um transmissor ligado aos tigres? — Ele continuou. — O mais provável é que estejam esperando perto do canat para se certificar a nosso respeito. Ela tocou a pistola maula na posição que ocupava em cima do frame kit, pegou-a e a enfiou na faixa de cintura que ficava sob seu manto. — Meu manto está rasgado. — Está. Rastreadores devem chegar aqui em pouco tempo. Ele insistiu. — Pode ser que haja um traidor entre eles. É melhor que você retorne sozinha. Faça rará esconder você. — Eu vou. Eu vou começar a buscar o traidor assim que chegar de volta. Ela prometeu. Ela olhou fundo no rosto do irmão, compartilhando com ele o doloroso conhecimento de que, a partir desse momento, eles iriam acumular vastas diferenças. Nunca mais seriam como uma só pessoa, compartilhando conhecimentos que mais ninguém seria capaz de compreender. — Irei para Jacurutu. Ele declarou. — Fondac. Ela respondeu. Ele a conheceu. Jacurutu, Fondac. Tinham de ser o mesmo lugar. Era a única maneira de o lendário lugar poder ter permanecido oculto. Naturalmente, isso era obra dos contrabandistas. Como era fácil para eles trocar um rótulo por outro, atuando sob o disfarce da convenção tácita, por meio da qual tinham licença para existir. A família que governasse um planeta sempre deveria ter uma porta dos fundos para escapar em extremes. E uma pequena parcela dos lucros do contrabando mantinha os canais abertos. Em Fondac, Jacurutu, os contrabandistas tinham dominado um sítio completamente operacional sem a menor oposição da população residente. E tinham escondido Jacurutu à plena vista de todos, garantida pelo tabu que mantinha os fremen distantes. — Nenhum fremen irá pensar em procurar por mim em tal lugar. Ele disse. — Eles perguntarão aos contrabandistas, naturalmente, mas faremos como combinamos. Ela completou. — É só. Eu sei. Ao ouvir a própria voz, Leto se deu conta de que estavam estendendo esses últimos momentos de identificação. Um sorriso contorcido resvalou pelos lábios do menino, adicionando vários anos à sua fisionomia. Ganima entendeu que ela o estava enxergando através dos véus do tempo. Vendo um Leto mais velho, lágrimas ardiam em seus olhos. — Você ainda não precisa dar água aos mortos. Ele falou, limpando com o dedo a umidade no rosto da irmã. — Irei para longe o bastante, tão longe que ninguém ficará sabendo, e chamarei um verme. Ele indicou os ganchos do Criador atados do lado de fora do seu frame kit. — Chegarei a Jacurutu antes do amanhecer do segundo dia, a partir de agora. — Que a viagem lhe seja leve, velho amigo. — Ela murmurou. — Voltarei para você, minha única amiga. Ele prometeu. — Lembre-se de tomar cuidado no canate. Escolha um bom verme. Ela disse, pronunciando as palavras Fremen de despedida. Sua mão esquerda apagou o luciglobo e o lacre noturno farfalhou quando ela o puxou para o lado, dobrou e guardou dentro do kit. Ela sentiu o irmão indo embora, ouvindo somente o mais suave dos sons que rapidamente se desfaziam em silêncio, conforme ele ia escalando as rochas que o levariam deserto adentro. Ganima se preparou então para o que lhe cabia fazer. Leto tinha de estar morto para ela. Ela precisava chegar a acreditar nisso. Não poderia existir Jacurutu em sua mente. Não poderia existir um irmão em algum lugar buscando um lugar perdido da mitologia Fremen. Desse momento em diante, ela não podia pensar em Leto como alguém vivo. Ela precisava se condicionar a reagir como se acreditasse piamente que seu irmão estava morto e que fora abatido pelos tigres Lhasa. Poucos eram os humanos capazes de ludibriar uma proclamadora da verdade. Mas ela sabia que era capaz disso. Que deveria ser capaz disso. As vidas múltiplas que ela e Leto compartilhavam lhes haviam ensinado como realizar tal façanha. Era um processo hipnótico. Antigo, já nos tempos de Sheba. Embora ela talvez fosse a única humana viva capaz de se lembrar de Sheba como realidade. As compulsões profundas tinham sido projetadas com cuidado. E por muito tempo depois de Leto ter partido, Ganima retrabalhou sua consciência de si mesma, construindo a identidade da irmã solitária. A gêmea sobrevivente. Até ter se tornado uma totalidade crível. Enquanto fazia isso, comprovou que seu mundo interior se tornava silente, impedido de invadir o território de sua consciência. Esse era um efeito colateral que ela não havia antecipado. Se pelo menos Leto pudesse ter vivido para aprender a fazer isso, ela pensou, e não lhe pareceu que essa ideia fosse um paradoxo. Colocando-se em pé, ela espreitou o deserto onde o tigre tinha acabado com a vida de Leto. Lá de longe, subia um som que vinha das areias e aumentava. Um som que era conhecido dos Fremen. A passagem de um verme. Por mais raros que tivessem se tornado nessas paragens, um verme ainda vinha. Talvez a agonia da morte do primeiro tigre. Sim, Leto tinha matado um dos felinos antes de o outro ter dado conta dele. Era incrivelmente simbólico que um verme aparecesse naquelas circunstâncias. A compulsão dela era tão intensa que ela enxergou três pontos escuros bem distantes, no horizonte da areia. Os dois tigres e Leto. Então, o verme veio, e foi só a areia cuja superfície fendida criava novas ondas com a passagem de Shai Hulut. Não tinha sido um verme muito grande, mas grande o bastante, e a compulsão de Ghanima não lhe permitia enxergar a pequena figura que montava o dorso anelado daquela criatura. Combatendo seu sentimento de perda, Ghanima fechou seu frame kit e saiu rastejando cautelosamente de dentro do esconderijo. Com a mão na pistola maula, ela esquadrinhou os arredores. Nenhum sinal de humano usando o transmissor. Ela escalou as rochas até em cima e cruzou para o lado extremo, movendo-se abaixada quando as nuvens encobriam a lua, esperando, esperando, até ter certeza de que nenhum assassino estava à espreita mais adiante no caminho. Através do espaço aberto, ela pôde enxergar as tochas de Tabre na atividade oscilante da busca. Uma mancha escura se movimentou pela areia na direção do serviçal. Ela preferiu traçar um percurso que a levasse bem ao norte da equipe que se aproximava. Desceu para a areia e foi indo na direção das sombras das dunas, cuidando para que seus passos não tivessem ritmo regular e assim não atraíssem um verme. Ela partiu através da sua etária distância que separava Tabre do lugar em que Leto tinha sido morto. Ela precisava tomar cuidado perto do Canat. Isso estava claro. Nada devia impedi-la de dizer como seu irmão tinha perecido, salvando-a dos tigres. O canal Narrações Inercivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor neste projeto, considere apoiá-lo. Até a próxima com mais uma Narração Inersiva. Narração Inersiva.